Olá meus amores lindos e lindas da Lilia e Maria toda a mão que eu começo a gravar elas podem sentar no meu colo pra ficar linda onde não deve não, 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 não eu estou descabelada gente, da tia Armina eu vim descabelada hoje, ó minha tia não penteou meus cabelos mentira, tava penteado mas ela arrancou as chuchas tá descabelada? tá? então vamos lá o vídeo de hoje gente é sobre o sorteio que vai rolar da loja Crespas e Lisas, tá? eu peguei meu celular até pra poder mandar beijo pra algumas pessoas que pediram beijo mas infelizmente o meu youtuber não quer abrir pra eu ver quem foi que pediu beijo, mas até o final do vídeo se eu conseguir abrir ele manda o beijo bom, o sorteio vai ser esse kit aqui que tá aparecendo aqui do ladinho, tá bom? esse kit de argã completo que em breve vai ter resenha dele no canal pra vocês, tá bom? e as regras são bem simples é se inscrever no canal da Lili, tá bom? ser inscrita no canal Crespas e Lisas e colocar embaixo desse vídeo que também vai estar lá no canal colocar embaixo desse vídeo é... participando, tá bom? se... deixa eu ver... curtir a fanpage da loja Crespas e Lisas tá? Maria não compartilhar a imagem que eu vou deixar lá na fanpage da loja e quando a loja chegar a mil curtidas o sorteio vai ser encerrado ou antes mas eu aviso a vocês quando é que eu vou encerrar o sorteio tá bom? então é isso meninas regras simples se inscrever no canal da Lili se inscrever no canal da Crespas e Lisas colocar aí embaixo o comentário participando desse vídeo, né? participando e curtir a fanpage da loja Crespas e Lisas tá? pra vocês e o kit, gente é maravilhoso assim que chegar eu faço a resenha deles pra vocês então simples e fáceis um sorteio aí pra alegrar nossa vida quem não gosta de sorteio, né? então tá e vamos ver se eu consigo abrir aqui pra eu mandar beijo antes que eu me esqueça mandar um beijo para a Bárbara Shelly tá? para a Camila Farias um beijo Camilinha Jéssica Carvalho Patrícia Soares Yasmin Silva Clarinda Silva um beijo eu tô olhando no meu estúdio, tá? Gilane Cristiana Cristina Gratia Prena eu acho que é isso o nome dela Ruth de Oliveira Eliane Lima Paula Paula que falou um bocado de coisa aqui que ninguém merece eu dou um minuto de silêncio pra ela tá bom? vou dar um beijo pra ela pra Ana Almeida Gisele Maria Nea Mendes o Lucas Moro um beijo, Lucas a Vai Beleza Bi Patile a Cátia Fabiana Marisa Souza bicho, haja beijo e nisso o negócio continua rodando eu vou mandar beijo pra vocês Márcia Soares um beijo, Massinha Sandra Dias Cassia Mendes Rogéria Paulino Prado Jaqueline Campelo Cláudia Santos ai Sônia Maria Virginia quem foi que pediu beijo aqui que eu aceitei aqui a solicitação a Marilene Santos tá bom? então esses são meus beijinhos pra vocês a mãe da Gabi Oliveira também beijo pra ela são meus beijinhos pra vocês tá bom minhas? se eu esqueci algum nome me desculpem mas sintam-se beijadas eu tô com meu cabelo com tiara como eu falei a vocês que eu vou usar tiara não tem como realmente eu acertar essa franja gente se arrependimento matasse eu tava morta mas o bom que eu fico de tiara eu até gosto de usar tiara eu tô com essa aqui tá bom? meu cabelo peso assim por causa do calor agora eu já fui porque eu vou cuidar dos cabelos tá fazendo a agazarra aí né véi beijo, beijo meus amores as regras do sorteio o link do canal da Crepes Elisas vão estar aqui na descrição do vídeo pra vocês e o VEDA tá chegando ao fim graças a Deus beijo e cheiro fique com Deus bye bye que eu fui